Sr. José, o que aconteceu colocando em prática a direção que o senhor tem recebido dentro do Ministério Mudança de Vida? Minha vida mudou totalmente, porque eu vivi uma vida sem Deus, uma vida sentimental toda prejudicada, estragada e eu desci ao poço, que financeiramente fui prejudicado em tudo assim, porque eu não vivia na presença de Deus e Satanás na verdade tomou conta da minha vida. E desde que eu comecei a procurar Deus, minha vida tem se transformado e cada dia a mais eu tenho recebido bênçãos e como diz a palavra da igreja, mudança de vida, eu tive mudança de vida, minha vida está mudando. O senhor por anos da vida do senhor, com essa questão sentimental, o senhor acabou perdendo muita coisa, não foi? Sim, eu tive financeiramente, emocionalmente e a parte mais que eu acho que me prejudicou foi o espiritualmente. e eu tive muitos livramentos, Deus me deu muitos livramentos, de acidentes, de assaltos e por misericórdia e piedade de Deus eu estou aqui. Hoje o senhor está aqui, um homem que por intermédio da direção assistiu no programa, tem colocado em prática, exercido a fé colocando em prática a direção que o Ministério Mudança de Vida tem dado, a vida do senhor hoje deu um salto. Sim, está me restriturando, estou me erguendo novamente e estou me fortalecendo o espírito. Então a minha vida agora está caminhando realmente no caminho que eu peço, no caminho de Deus. Trabalhando com um emprego abençoado? Amém, uma obra grande, Deus me deu. Abriu essa porta de emprego tem cerca de seis meses e a bênção maior que está vindo é como Deus fala, eu não precisei mover um dedo e aumento o salário. Deus honrou por intermédio dessa fé? Amém, também estou buscando e através dessa fé já estava sem carro, estava sem moto, estava coisa, Deus me reestruturou, já estou com carro, estou com uma moto, moto nova. Só lembrando que não é qualquer carro, não é qualquer moto e isso tudo por intermédio, assim como o senhor mesmo falava em off, que o senhor prioriza muito a atitude de dizimar, de ofertar, a seriedade com as coisas espirituais, não é isso? Sim, primeiramente é uma aliança com Deus e Ele tem me restaurado e tem me dado muitos presentes. E essa bênção que veio agora, que eu sempre achei que ninguém merece andar de ônibus, de metrô, de trem. E Deus me abençoou com um carro muito bom e mais ainda agora veio, uma moto melhor ainda também que eu tive. Ou seja, vale a pena colocar em prática essa direção? Com certeza, Deus tem me dado tudo de bom e como a espécie para Ele tem é a estruturação da família, que tem, da parte sentimental que venha e a parte espiritual que é a mais importante, que eu estou buscando é isso aí, cada vez mais estar fortalecido no Espírito. Hoje o senhor se considera um homem forte, estruturado em Deus, com uma cabeça, uma mente aberta, um homem espiritual que está envolvido com aquilo que é de Deus. Com certeza, antes eu estava na carne, né? Hoje não mais, graças a Deus. Feliz. Amém. Qual que é a direção que o senhor deixa para essa pessoa que nos acompanha agora, que às vezes vive a mesma situação que o senhor vivia, na carne, perdido, com problemas diversos, familiares, sentimentais, emocionais, o senhor como uma pessoa que por intermédio dessa direção superou tudo isso e tem vencido por intermédio da fé, qual a direção que o senhor deixa para essa pessoa? Primeiramente, além de tudo, o mais importante de tudo é buscar Deus em cima que Ele dá embaixo. Não tem outra opção? Não tem. Porque o outro caminho a gente já sabe qual que é. É derrota, né? Jesus Cristo é mudança de vida. Com certeza. E aguardando nele, esperando a salvação nele, porque Ele está vindo. E a gente tem que estar dando frutos bons para poder estar no amanhã, estar no livro lá, para o jardim dele, né? Feliz hoje. Amém. Em nome de Jesus.